E durante a operação Horus Guardiões das Fronteiras, ação integrada entre a Polícia Judiciária Civil de Vila Bela e também a Delegacia de Fronteira, Defron, em uma ação contra o transporte ilegal de combustível que seriam levados aí para o garimpo ilegal Sararé. A ação aconteceu no município de Vila Bela da Santíssima Trindade. Oito suspeitos foram presos, inclusive também foram apreendidos vários veículos que faziam esse transporte ilegal aqui de Pontes da Serda para o garimpo ilegal do Sararé. Além de combustível, outras coisas também, outros pertences, eram levados para o garimpo. Após a prisão dos suspeitos, a Delegacia da Polícia Judiciária Civil de Vila Bela arbitrou fiança aos acusados, que, segundo informações repassadas, todos pagaram fiança que ultrapassaram mais de R$ 17 mil. E o trabalho continua por parte da Polícia Judiciária Civil no combate aos crimes ambientais na região do garimpo ilegal Sararé. E sobre esta ação realizada na última semana, a nossa equipe de reportagens conversou em entrevista coletiva com o delegado da Polícia Judiciária Civil, o doutor João Paulo Berté. Uma operação desencadeada pela Delegacia Especial de Fronteira, juntamente com a Delegacia de Vila Bela, a Defron e a Delegacia de Vila Bela, no bojo da Operação Horas Vigia Guardiões da Fronteira. Essa ação teve como principal foco o combate a crimes ambientais ali na nossa região, principalmente no entorno da região do conhecido garimpo do Sararé, o garimpo ilegal da reserva indígena do Sararé, e mais ao fundo, o garimpo conhecido como a região do Cururu. Enfim, essa ação policial tinha como objetivo principal o enfrentamento qualificado a crimes ambientais. Então as equipes se dispuseram ali no terreno a fazer os levantamentos iniciais e depois as abordagens às pessoas que estavam fazendo um transporte legal de combustíveis. A maioria dessas pessoas estavam transportando em caminhonetes, sem qualquer item de segurança, não havia nenhuma placa ou indicativo sobre qual era a substância que estava sendo apreendido. Os itens de segurança também obrigatórios, conforme a regulamentação da NTT, também não estavam sendo observados. Então foi realizada a abordagem dessas pessoas e feita a identificação, constatada a questão da infração penal, foram eles conduzidos à delegacia de Vila Bela. Foram tomadas oitivas em relação a isso, arbitrado fiança, e aí vai ser dada a destinação tanto a combustível quanto aos veículos apreendidos. Doutor, em relação aos veículos, geralmente são freteiros que fazem esse tipo de trabalho que também não deixam de responder, né? Exatamente, na verdade foi conversado com vários, alguns se colocaram nessa condição de que apenas estavam fazendo um frete para lá, porém ele sabe do destino, grande maioria sabe do destino daquele combustível que tinha como destinatário final ali as pessoas que atuam na área do garimpo sararé. Então ele é co-participador, co-partícipe dessa situação, não do ponto de vista criminal, mas sim do ponto de vista de responsabilidade mesmo, do dano causado, o impacto ambiental causado pelaquela exploração ilegal do garimpo. Se as pessoas aqui da nossa região conhecem, forem, por exemplo, a foz do rio Sararé com o rio Guaporela, lá no município de Vila Bela, vocês vão ver o tamanho da destruição que está sendo causada por causa desse garimpo ilegal. Hoje, em relação a esses casos que já aconteceram, o procedimento foi a arbitração da fiança para aqueles que podiam, quem fez o recolhimento da fiança vai responder em liberdade, os veículos que tinham alguma irregularidade de trânsito, a grande maioria deles tem, por exemplo, falta a sinaleira, sem documentação, sem placa de identificação, estão sendo encaminhados a Siretran, as pessoas que trafegam aí nessa rota Vila Bela e Ponte da Sede, principalmente à noite, veem esses veículos circulando sem iluminação nenhuma aí na rodovia, o que é um grande perigo. Às vezes o cidadão é capturado, flagrado ali, transportando com a sua caminhonete, por exemplo, 2 mil litros de diesel, sem ele ser habilitado para o transporte de combustíveis e sem a caminhonete estar cumprindo a regulamentação específica da NTT. Enfim, a caminhonete pode ser, se estiver tudo em dia e toda regular, fora essa parte do transporte de combustível, pode ser colocada em depósito, pode ser, pode, a depender da situação e do entendimento da autoridade, ou pode ser remitida para o DETRAN. Digamos que o cidadão consiga reaver esse bem ali de alguma maneira. Se ele for capturado a segunda vez, há chances grandes de perdimento desse bem em razão das infrações ambientais. Então, o que eu quero dizer? Se que pode acontecer, de acordo com a própria lei, disse que isso, ela não faz essa menção à necessidade de duas vezes acontecer, porém, a lei de crimes ambientais disciplina que é possível que a pessoa perca o bem que é usado no cometimento da infração ambiental. Então, o cara que está transportando ali diesel, gasolina, outros materiais que possam contaminar o meio ambiente, sem regulamentação, sem cumprir a regulamentação da NTT e é flagrada ali, às vezes, mais de uma vez, provavelmente há grandes chances dele perder esse bem num processo criminal. A Operação Horus é uma operação que durou o ano todo, ela é renovada de ano em ano, ela tem esse enfrentamento a crimes fronteiriços e agora pegou um escopo ambiental também e não tem prazo para acabar. Então, a Delegacia de Vila Bela, a DEFRON, até os policiais da Delegacia do CISC de Pontos da Cerda farão ações de enfrentamento em relação a esse transporte legal de combustível, principalmente com o intuito de tentar diminuir a questão do impacto ambiental que está sendo causado por parte da ação do Guarimpo dentro da região da Reserva Indígena do Sararé.